A make que a gente vai fazer hoje é mais conceitual, com tons de cinza um pouco acima do côncavo e um delineador gráfico super moderno. Vamos ver? Eu tô usando o lápis da Givenchy número 1. Ele é bem do tom da sobrancelha, do cabelo dela. Eu não vou escurecer muito, só vou intensificar um pouquinho. Eu vou utilizar agora o quarteto de sombra Leprismo da Givenchy, número 75. A gente vai utilizar somente essas duas cores mais claras aqui. Eu vou utilizar primeiro com o pincel do próprio produto, esse tom aqui mais escuro, esse tom mais esverdeado. Sem subir muito na pálpebra breve e sem pigmentar muito a cor. A gente quer que esse olho fique mais claro. Agora com o pincel um pouquinho maior, eu tô utilizando o 252 da MAC e a sombra mais clara por cima, flexionando levemente. Aí você pode subir um pouquinho mais, até mais ou menos a altura do côncavo. A gente vai utilizar agora a Leprismo e Mono. Esses tons de cinza, na verdade, são quatro diferentes texturas numa única cor. Com o pincel 217 eu vou utilizar agora essa sombra Mono. Cinza, um pouquinho pra cima do côncavo. Ela vem quase em cima da sobrancelha. Vou fazer um traço delineador agora, só da metade dos olhos pra fora, com uma caneta que eu adoro. Na verdade, essa caneta é uma das minhas preferidas, da Shiseido, porque ela tem um pincel muito bom. É bem durinho, então você tem um traço super preciso. Então eu vou vir começando o delineador, subindo um pouquinho aqui os olhos da Tamiris, acompanhando o formato do olho dela na direção da sobrancelha. Essa caneta, ela não borra, ela seca super rápido. O traço fica bem preto. Com a mesma sombra Mono cinza, eu vou aplicar o tom mate, com esse pincel 212, só na parte de fora aqui dos olhos. E dentro dos olhos agora, um clarinho, esse é o Duda Molinos, o tom bege. Tudo marcadado. Agora a gente vai aplicar a máscara de cílios. Eu vou aplicar o lançamento da L'Oreal, de Architect 4D. Ela alonga muito, dá bastante volume. É ideal pra essa maquiagem que a gente tá usando, porque ela vai dar um efeito de cílios postiços. Vou utilizar um pouquinho só na parte de baixo. O grande charme dessa maquiagem, eu acho que agora, usando essa sombra Sushi Flower da MAC, a gente vai utilizar só um pouquinho aqui pelo lado de fora dos olhos, com esse pincel 219. E com o pincel 227, aqui um pouquinho acima da têmpora, nessa região abaixo dos olhos. O ideal é você usar uma sombra que não tenha brilho, por isso que eu escolhi a Sushi Flower. Ela é bem bem levezinha aqui. Um pouquinho de iluminador aqui, abaixo dos olhos. Eu tô utilizando o primer, o tom um pouco mais amarelado da MAC. E você pode utilizá-lo antes da base, como corretivo, ou depois como iluminador. Os pontos que você quiser iluminar, você pode aplicar. Um pouquinho no centro, arco do cupido e queixo. Eu tô utilizando o Lady Blush da MAC, que é um blush em creme, pra dar um ar mais fresco e mais natural. O blush, a gente vai aplicar somente de contorno, com o pincel 188. Na zona T, eu vou aplicar agora um pó. Com a própria esponjinha dele, só pra tirar o brilho, esse é o Matissime, da Givenchy. Esse é um pó ideal pra pele misto-alhosa. Ele matifica, tira o brilho e deixa a pele luminosa. E ele tem filtro 20. Ele é uma base com textura de pó. É lindo. Agora a gente vai aplicar o contorno da Lancome, cor 303. Ele é bem natural. Essa boca vai ter um tom rosado, combinando com o tom do blush. Com um pouquinho de brilho. O batom que eu escolhi é o 730 da Clarins, Jolie Rouge. Ele tem muito brilho. Ao mesmo tempo que hidrata, ele dá brilho também. É bem cor de boca. Ele é uma cor de boca puxada com rosa. Eu acho ele lindo, porque ele te dá um leve brilho e ele é de longa duração. Bom, essa é a nossa maquiagem um pouco mais conceitual. O delineador está super em alta. Nas passarelas a gente tem visto muito. Pode utilizar mais grosso, mais fino, de gatinho. Como vocês acharem melhor. Escolha o seu estilo e aproveite pra próxima temporada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho